Meu nome é Ander Alencar e eu sou o diretor do curta-metragem de animação The Last Flight. Eu quero confessar aqui que esse curta-metragem significa muito para mim, por alguns motivos. O primeiro dele é que sempre foi um grande sonho para mim ter um curta-metragem autoral, poder realizar isso. Eu tenho que te contar também que eu sempre fui apaixonado por arquitetura, e de verdade foi a arquitetura e a renderização de arquitetura, arquivista, que me trouxe as habilidades de poder trabalhar com renderização e animação. E me faltava um gatilho para poder colocar isso em prática e fazer um curta-metragem. Foi daí que aconteceu uma coisa, inclusive triste comigo, é que no começo do ano eu perdi meu avô, ele sempre foi uma pessoa forte, eu gostava de ver ele tocar violão, mesmo com 90 anos de idade. Acontece que ele já estava debilitado, acamado. Quando eu olhei ele no hospital com pouco mais de 40 quilos, eu consegui perceber o que era o sopro da vida querendo ir embora de uma pessoa. E no outro dia ele faleceu, e nessa mesma época, o meu filho Pedro, com um ano e meio mais ou menos, eu vi ele brincando e comecei a perceber o quanto que o meu filho lá brincando, nas atitudes, no jeito dele brincar, ele tem de mim dentro dele, consequentemente o quanto eu tenho do meu pai em mim e o quanto meu pai tem do meu avô. E é sobre isso esse curta-metragem, é sobre como a gente sabendo que esse sopro da vida precisa ir embora, mas ao mesmo tempo a vida é gentil com a gente, nos deixa também um Pedro para trazer esse fôlego de novo nas nossas vidas. E sobre essa história que tem tanto significado para mim, espero que possa ser compreendido por vocês. Para mim é um privilégio, uma honra participar do festival, a Estética Film Festival, para mim é um grande privilégio. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E aí E aí E aí